Chorando porque, oh, se você tem um Deus que cuidar de você, oh, e jamais te esquecer Ele sabe de tudo, que você tá passando, e ele mandou eu te dizer, que ele está cuidando Escute, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, eu tô falando a verdade, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde tu colocar a mão, tu vai abençoar Não chores, quem cuida de você não dorme não Ele não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer, que vai acontecer Deus mandou eu te falar, que tudo vai passar Escute, lembrar de onde você veio, traz a memória onde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, eu tô falando a verdade Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar E onde tu colocar a mão, tu vai abençoar Oh, não chores, não chores não Quem cuida de você não dorme não Ele não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama, meu irmão Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Oh, que tudo vai passar Escute Não chores, quem cuida de você não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Olha Deus mandou eu te dizer, que vai acontecer Deus mandou eu te dizer, que vai acontecer Deus mandou eu te falar, que tudo vai passar Deus mandou eu te dizer, que vai acontecer Deus mandou eu te dizer, que vai acontecer Deus mandou eu te dizer, que vai acontecer